Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Ai que cocheira do meu nariz, pera aí. Enfim, vocês já leram o título aí. Galera, de tanto vocês nos incomodarem, eu tenho em minhas mãos aqui o E-Rox Kids Acid Tubes, mano. Olha só, vocês já podem ver ali, ó, 40 doses sem estimulante, sem açúcar. E aqui, ó, mais importante, o Action Energy, zinco, ferro e cálcio mais 6 vitaminas. Aí vocês vão perguntar, quais vitaminas são, Rafael? Mano, tá aqui, ó. É vitamina C, vitamina D, vitamina A, E, B9, B6, zinco, cálcio e ferro. Caraca, mano, é muita vitamina. Ou seja, esse aqui é pra crianças a partir de 7 anos, mano. Vocês agora podem tomar a Rox. Eu, eu confesso, eu já tomei esse. É muito bom. Mas eu vou dar o meu feedback e vou preparar aqui na frente de vocês. Então, bora preparar a Rox comigo, galera? Enfim, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vou mudar a câmera e vou ensinar vocês a preparar e dar o meu feedback no final, beleza? Então, cortou aí. Galera, já estamos aqui com E-Rox Kids, a coqueteleira linda, né, mano? Vocês podem pedir aí com um kitzinho de 40 doses. Mas, enfim, ó, vocês podem ver aqui, ó, E-Rox Kids, S de Tubes, 40 doses sem açúcar, sem estimulantes. É pra criançada mesmo aqui, ó. Action Energy, zinco... Opa, tá aí? Peraí, tá focando no Rox ali, ó. 5 ferro e cálcio mais 6 vitaminas, beleza? Tem um valor nutricional aqui, ó. Pra vocês, quem tá em dúvida, ó, informação de 7 a 10 anos e de mais de 10 anos de adulto. Valor nutricional certinho aqui. Mas, galera, é muito bom. Vamos preparar aqui, ó. Primeiramente, abrir aqui, ó. Eu faço isso aqui, ó. Pra ficar bonitamente. A gente abre o nosso E-Rox Kids aqui. Já tá aqui, ó, nosso scopezinho, ó. Exatamente. Um scope é uma dose de 300 a 400 ml, gente. Depende de como vocês gostam. Mais fraco, mais... Passou uma moto, obrigado. Mas, enfim. Um scopezinho, tudo certinho, mano. O cheiro é muito bom, galera. É muito bom. Eu tô... Eu tô tomando muito desse aqui, galera. Na moral, eu vou falar pra vocês que é muito bom. Mas, vamos lá. Vou deixar aqui, ó. Usar a nossa água, mano. Bem gelada. Olha só, achei que ela tá suando, ó. Tava no congelador. Fazer bem geladinho. Quanto mais gelado o Roxy, melhor. Olha só. Eu gosto de fazer um pouco mais de 40, mano. Eu faço bastante. Não tem gelo ainda, ó. Beleza. Eu usei... Isso aqui tem 450 ml, mano. Eu vou fazer em 450, porque eu gosto. Gosto de um pouquinho mais. Então, vamos lá. A gente fecha bem aqui, ó. Fecha bem a tampa. A gente fecha aqui, né? A gente faz uma coisa muito legal, que é chacoalhar. A gente chacoalha e chacoalha bastante. Fecha bem, gente. Vocês não podem deixar vazar, tá ligado? Aqui, ó. Roxy. Vocês olham o fundo. E é isso aí, mano. Tá pronto o nosso E-Rox Kids. Eu vou cortar, vou dar o feedback e vou falar com vocês, beleza? Então, cortou. Galera do céu, mano. Já tá aqui no esqueminha. Eu fiz o E-Rox Kids. Mano, o negócio, vocês não têm noção, assim, ó. O cheiro é muito bom, mano. Eu mexi bem. Quase que eu quebrei o negócio aqui. Mas eu mexi bem. Vamos ver aqui, ó. Nossa senhora. Galera, é muito bom, mano. Vocês não têm noção. Eu acho, assim, ó. Minha opinião, né, gente? Vou lembrando. O E-Rox Kids, que é pra... A partir de 7 anos de idade, a criançada. Mano, é muito bom, gente. Ô, Rox, me manda outro, mano. Isso aqui já tá menos da metade, cara. Sério, é muito bom o E-Rox Kids. Vocês não têm noção. Mas, enfim. É isso aí, mano. Só pra quem tá assistindo aí, curte Rox, curte games. Eu tô fazendo live de Among Us no canal. Então, se inscreve aí. E esse é o meu feedback, cara. Tem um... Quem já comeu bala... Bala Fine, né? Já tá ligado. Tem aquele azedinho no final. Então, a mesma coisa acontece com o suco. É inacreditável, mano. Tu toma. E no finalzinho, vem aquele acidozinho assim, ó. Ah, mano. É muito bom. Na moral, se tu tem acima de 7 anos, peça pro papai, pra mamãe. Mas peça permissão, mano. Pra comprar o E-Rox Kids, gente. Como eu falei, ele não tem estimulante. Ele serve pra 40 doses. E é sem açúcar. Além de conter cálcio, ferro, zinco e mais 6 vitaminas. Então, é muito bom pra saúde também. E não tem aquela monte de porcaria, né, gente? Enfim. É muito bom. Eu só tenho pra dizer isso pra vocês. Experimentem. E se vocês já tomaram, né? O E-Rox Kids ou não. Comenta aqui. E quem quiser cupom de desconto. Tá aqui, ó. Rafa Nunes aparecendo pra vocês. Basicamente. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui no vídeo. Esse foi eu experimentando o E-Rox Kids. Que, na verdade, eu já tinha experimentado, né? Mas só tá faltando gravar o vídeo. Mas todo mundo me pedia. Rafa, traz o E-Rox Kids. Traz tua opinião. Traz tu provando. Olha só, mano. É muito bom, gente. Olha a corzinha dele aqui, ó. Meio rosa, meio vermelho. É muito bom. Como energiza. Mano, é muito bom, Roxy. Nossa, eu tô mandando todo virado, né? Cara, é muito bom. Recomendo. Deixa o like. Valeu. Falou. E let's rocks!